Vamo lá, vamo lá, vai, vai ter que rebolar Vamo lá, vamo lá, vai ter que rebolar Essa campinha se prepara pra dançar Vamo lá, vamo lá, vai, vai ter que rebolar Vamo lá, vamo lá, vai ter que rebolar No que? Na potência das naves que nós acabou de estacionar Postando mensagem no iPhone, mas tá de onde vamos tá? Ostentando a gigante, isso não é treta de gangue E o significado, nós fica alombrado com a do skunk A sede na plant, é isso que elas querem Ter carro, manto, ter apartamento, vestimento, grife da cabeça aos pés Hoje tem baile funk, eu tô de camarote, área VIP Pode pedir energética, gelo de água, de coco no uísque De x1 importada, é ano de estouro Pega os efeitos menor, arrebenta, leva pra casinha O bagulho é bem louco Esse é o uísque, Xandó Já comprei Xandó, pra comemorar Acende a vela, é a voz da favela Pega as suas taças pra gente brindar Tim, Tim, Blindo, que é ano de estouro Graças ao talento que Deus me deu e ao meu esforço Tim, Tim, Blindo, realizou o sonho Somos um abençoado, porém contemplado sendo a voz do povo Tim, Tim, Blindo, que é ano de estouro Graças ao talento que Deus me deu e ao meu esforço Tim, Tim, Blindo, realizou o sonho Equipe PowerSol, MC Law, nós é a voz do povo Volta a equipe PowerSol Vamos lá, vamos lá, vai Vai ter que rebolar Vamos lá, vamos lá Vai ter que rebolar Essa novinha se prepara pra dançar Vamos lá, vamos lá, vai Vai ter que rebolar Vamos lá, vamos lá Vai ter que rebolar No que? Na potência das nave que nós acabou de estacionar Postando mensagem no iPhone Mais tarde onde vamos estar? Ostentando a gigante Isso não é treta de gangue E o significado nós fica alombrado com a do skunk Acende na blanche É isso que elas querem Ter carro, monto, de apartamento, vestimento, grife da cabeça aos pés Hoje tem baile funk Eu tô de camarote, área VIP Pode pedir energética, gelo de água, de coco no whisky De x1 importada, é ano de estouro Pega os efeitos menor, arrebenta, leva pras casinha O bagulho é bem louco Esse é o whisky, chanel Jacó, freixandol Pra comemorar Acende a velha, é a voz da favela Pega as suas taças pra gente brindar Tchim, tchim, blindo Que é ano de estouro Graças ao talento que Deus me deu e ao meu esforço Tchim, tchim, blindo Realiza o sonho Só mais um abençoado, porém contemplado Sendo a voz do povo Tchim, tchim, blindo Que é ano de estouro Graças ao talento que Deus me deu e ao meu esforço Tchim, tchim, blindo Realiza o sonho Equipe PowerSol MC Lão, nós é a voz do povo Louca Equipe PowerSol